Palavra de muita alegria, de muita emoção, né? Eu não tive tempo ainda de comemorar praticamente. Realmente essa noite não deu duas horas de sono, mas fiz questão de estar aqui cedo com vocês. Hoje já é primeiro dia útil. Primeiro dia útil de trabalho, do trabalho do atual mandato e já do próximo mandato. Tem muita coisa para fazer e vamos dedicar tudo para honrar a confiança da população. O prefeito é independente de quem era candidato, quem não era, quem votou, quem não votou. Ulisses Maia agora é prefeito de quem votou e de quem não votou em Maringá. Qual é a palavra para o senhor, para aquele que não confirmou no nome do senhor na urna? Bom, primeiro o agradecimento especial, evidentemente, a todos que acreditaram, que confiaram, que votaram, né? E que deram a oportunidade, né? Claro, acima de tudo, com a permissão de Deus, para eu ser prefeito de Maringá. Mas eu agradeço a todos os maringaenses mesmo, aos que não votaram. E a esses eu quero dizer para eles, e aos indecisos, brancos e nulos, que podem confiar, entendeu? Podem confiar. Maringá nunca experimentou uma administração tão transparente como a nossa, sem nenhuma ação civil de improbidade administrativa, nem em minha, nem dos secretários e nem do vice-prefeito. Nenhuma condenação, nenhuma denúncia criminal, todas as contas aprovadas, execução fiscal orçamentária, nota 10, tudo isso pelo Tesouro Nacional, sites oficiais, as finanças em dia, município com superávit, contas equilibradas, tudo pago rigorosamente em dia, 600 milhões em obras. E isso tudo, gente, num período de 3 anos e 10 meses, extremamente difícil. Nós pegamos 2 anos da economia nacional muito pesada, muito contra, que foi 2018, 2019, e pegamos esse ano da pandemia, que conseguimos vencer. Graças a Deus, apesar de a gente lamentar profundamente aqueles irmãos maringaenses que morreram, que tiveram problemas de saúde, mas nenhum foi por falta de atendimento médico no momento que precisava. Nenhum deles foi por falta de ir até um leito de UTI, nenhum deles por falta de exame, por falta de teste, por falta de remédio. Então, isso tudo foi muito importante. Então, a todos os maringaenses, o que eu falo é isso, podem confiar na gente, vamos nos unir todos, todas as forças da cidade, para trabalhar por Maringá. Vocês conhecem, eu já falei várias vezes, isso em todos os momentos, desde a outra eleição, que eu ia trabalhar sempre, não olhando para partidos, para grupos políticos, para grupos econômicos, nem para ideologias. O meu objetivo é trabalhar pela cidade de Maringá. E é assim que eu vou continuar. Deu certo, a população aprovou e temos muito para fazer pela frente.